Jogos em mídias digitais, pro Xbox One e Playstation 4, é na Individual Games Tá rolando lá a semana individual, preço tá baratinho, ó, link aí na descrição Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e cá estou eu com mais um vídeo trazendo para vocês Mais um vídeo aqui de Monster Hunter World E hoje nós iremos falar de mais uma build aqui Dessa vez uma build diferenciada das builds que eu trago aqui no canal As builds aqui do canal são feitas pra dar dano, são feitas para serem fortes Entretanto, essa build aqui é pra sobrevivência É uma build pra você sobreviver Como você deve estar vendo aí no título do vídeo Essa build aí foi feita pra você conseguir matar o Kirin O Kirin aguerrido ou Tempered Que é a versão dele mais forte Que eu penei pra passar, eu confesso É um bicho complicado, é considerado por muitos aí o mais difícil Ou está entre os mais difíceis de Monster Hunter World E você vai ter que penar um pouco, você vai ter que pelejar pra matar esse bichinho aí Mas eu trouxe a solução aqui com essa build Uma build que funcionou muito bem pra mim Ficou show de bola, ficou supipa E eu consegui fazer tudo que eu precisava E eu consegui matar o Kirin Que eu tava morrendo muito E quando eu usei essa build inclusive eu nem morri Das três vezes que você pode morrer, eu não morri nenhuma Então eu particularmente gostei muito aqui Dessa build né O Kirin ele é um monstro muito forte Principalmente com ataques de raios aí Ataques melee nele Fica mais complicado ainda Então armas melee são mais difíceis pra matar o Kirin E o foco dessa build aqui é no fuzilarco leve Que é uma arma a distância Com um alcance bom, decente e uma mobilidade boa Então o fuzilarco leve aqui é o X da nossa questão Mas tem toda uma build por trás que eu vou comentar aqui Eu usei essa build aí também com outros dragões anciões aí Tem parades em coop e também alguns solos E funciona até de uma maneira boa e eficiente Entretanto ela acaba sendo uma build que você mata demorado Ela não dá muito dano Mas o importante é você sair vivo da missão Por isso que ela foi feita por Kirin Então sem muita enrolação aqui né Sem muita introdução Vamos falar aqui sobre a nossa build do fuzilarco leve Para matar esse unicórnio dos infernos O fuzilarco que nós vamos usar está na árvore do Valhazak E é um fuzilarco focado que a gente vai usar em munição cortante A munição cortante aqui é a munição que encaixou melhor para matar o Kirin Ela era muito mais forte antigamente Ela foi nerfada Mas ainda assim ela funciona muito bem para matar esse bichano Você segue pela árvore óssea né E chega aqui na ramificação Você desce e faz a árvore do Valhazak Eu matei ela aqui ó Não precisei nem fazer o lamento de Gugoleth Não precisei fazer Fiz só aqui a Ereipia de Hazak Que deu de boa ok Mas se você quiser aí Pega esse aqui para ter um pouco mais de dano Entre outras coisas caso você queira ok Mas eu fui aqui com a Ereipia de Hazak mesmo ok Então isso aí é a arma aí Não tem muito segredo Eu coloquei aqui as modificações de ataque à distância Supressor de recuo E mais ataque à distância Para ter um ataque à distância aí Bom eu não sei se isso aqui é o certo Mas foi o que eu usei E foi o que eu funcionou Eu não sou expert em fuzilar com leve Então eu não sei se isso aqui foi o melhor Mas enfim E agora vamos aqui né Para a armadura Eu usei a armadura do tapa-olho do dragão-rei Alpha por causa da exploração de fraqueza Que é muito bom A armadura do Dober Para dar um pouquinho de reforço de ataque para a gente Usando o abraço de ligote Que eu usei para dar reforço de vida Reforço de vida Foi importante para mim Para não tomar hit kill Caso você tome um golpe daqueles raios ali Sem querer por engano Você morre na hora Então é interessante você ter vida Então eu coloquei aqui Uma habilidade de reforço de vida Um cinturão de negrigante Que me dá um pouco mais de ataque também Uma guerra de negrigante Que me dá poder máximo Se você não sabe para que serve o poder máximo Ele aumenta a afinidade em 30% Quando o vigor estiver cheio E o fuzilaco leve Na maioria das vezes que você está atirando Você está com vigor cheio Diferente do arco Que gasta muito vigor O fuzilaco não gasta nenhum vigor Então é bom esse poder máximo Por causa disso Você vai ter mais dano Com o vigor cheio Estou usando o amuleto potente Que também tem poder máximo Para poder o poder máximo Ficar no nível 3 Ok? E o manto O manto da vitalidade E aqui você tira o manto do bandido E coloca Aquele item que Pode encher a sua vida Fica enchendo a vida Ou que melhora a afinidade E o segundo manto aqui Fica a seu critério Essa aqui Então É a nossa build em questão Reforço de ataque nível 4 Reforço de vida nível 3 Que eu vou falar dos adornos Exploração de fraqueza Para poder ter 50% mais de afinidade Nas partes fracas do Kirin Poder máximo Para aumentar a nossa afinidade Resistência A raio muito importante Por causa dos ataques de raio do Kirin Fortificar e reforço não elemental Que eu vou explicar aqui Para vocês Nos adornos Rapidamente Antes da gente matar o Kirin Vou mostrar Como eu fiz para matar Aquela peste Então A gente vê aqui Adornos de conjuntos E a gente tem Resistência a raio É muito importante Você pode colocar no nível 3 Se você quiser Se você tiver mais uma E substituir Alguma desses adornos Eu no nível 2 Resolveu para mim Com a vida aí No level 3 Resolveu Com o aumento de vida Eu usei joia Atenuador aqui Que é para poder combar E me dar mais Exploração de fraqueza Usei também Aqui uma joia Da vitalidade Que foi para combar E ficar com reforço de vida No nível 3 Joia da fortitude Joia sem elemento Isso aqui aumenta O ataque base Para as armas não elemental Então aumenta O ataque base Da sua arma Que não é elemental E a joia da fortitude Você pode trocar Eu fui com ela Porque eu falei Eu vou morrer muito E como eu acumulo Os efeitos Você morre Aumenta o ataque A defesa Eu falei Eu vou com essa joia aqui Acabou que eu nem precisei dela Mas se você não se confia Muito nas suas habilidades Como eu não confiei Usa essa joia E caso você morra Você vai voltar mais forte Para a batalha Ok Então basicamente A build é essa E agora vamos aí Como eu matei Essa peste desse Kirin Bem Para matar o Kirin Eu recomendo você Aí comer Algo que dê Muita resistência elemental E encher sua vida Com itens Leve itens aí De defesa Leve itens aí Que vão aumentar também O seu ataque E leve Barris De explosão Leve aí também Munição de sono Munição sonífera E leve a munição cortante Que é o principal aqui Você pode ter apenas 30 munições cortantes Mas se você tiver Nós cortantes No seu inventário Você pode fabricar A munição Então você tem 60 no total Então você pode colocar Até no atalho Essa fabricação Você consegue fabricar rápido Enquanto você está lutando Com o Kirin E você vai começar A batalha com o Kirin Usando a munição sonífera Ele dorme bem fácil Então você coloca ele Para dormir Colocando ele Para dormir Você usa os barris Que você tem E usa O ataque Da arma Do fuzilarco Que deixa aquelas Marcas no chão Que explode Igual capiroto E dá um dano Cavalar Você vai combater Vai juntar tudo Vai juntar tudo Para dar já Aquele dano inicial Bem forte No Kirin Ok Então você sempre Instale a munição De Serp As 3 munições De Serp Que você tem Junto com os barris Que vai dar muito Dano inicial Depois disso É importante você Atacar o Kirin Sempre com a munição Cortante Tentando mirar na cabeça Mas não tem muito problema Se você errar as outras partes Você vai dar dano ainda Com o ar que eu sofria Com isso Porque eu não dava Muito dano nele Se eu não acertasse As partes fracas dele Com essa arma que foi Um pouco diferente E foi um pouco mais tranquilo Ok Não tenha pressa Ataca Espero que ele atacar Para ver se ele não vai dar Aquele golpe de raio no chão Que é uma merda E quando ele estiver atacando Você vê que não vai pegar nada em você Você aproveita e mira nele aí Que é a hora que ele está Mais exposto A hora que ele está mais exposto É durante o ataque dele Que alguns ataques demoram E depois do ataque Então Esse é o momento Que você vai atirar Com a sua munição cortante E você depois Só vai ver O dano subindo Nesta bagaça Basta você fazer isso Tomar cuidado com os raios Acabou as munições Pacientemente Sai da luta Volta Pega mais lá no seu baú Não tenha pressa Eu fiz com muita calma a missão E assim eu consegui matar ele De boa Ok No final aí Você também tenta sempre Usar mais barris Para poder matá-lo Que ele vai Para o ninho dele dormir E assim você usa Mais essa munição Faz o mesmo esquema Dos barris que você fez no início Dando aquele dano cavalar E assim você vai matar O Kirin Foi assim que eu consegui matar Foi difícil antes Eu tentei com as armas Porque eu usava A Charger Blade Eu sofri O arco Eu quase consegui Mas eu acabei vacilando E morrendo Mas foi isso aí Isso aí que eu fiz Eu espero que Esse vídeo aqui Ajude vocês Como eu me dei bem Com isso aqui Eu acho que vocês Talvez também Se dê bem Com essa Builder Ok Eu não morri nenhuma vez Como eu falei Então eu fiquei surpreso Comigo mesmo Essa daí é a build Então para matar O Kirin E os dragões Anciões De uma forma segura Tranquila Sem ser muito forte Mas o importante É que segura Então deixa seu like Aqui embaixo Para poder me ajudar Se você chegou agora Se inscreve Aqui no canal É nóis Até o próximo vídeo Aqui de Monster Hunter World Eu fico por aqui Tchau 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 Tchau